A Starlink, provedora de internet via satélite do bilionário Elon Musk, anunciou que vai cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes e bloquear o acesso à rede social X no Brasil. A Starlink havia anunciado que não iria cumprir a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal até que as contas bancárias da empresa fossem desbloqueadas. A Starlink declarou que vai cumprir a determinação de bloquear o acesso à rede social no Brasil. A empresa também afirmou que vai continuar recorrendo da decisão. O ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas da Starlink por entender que a empresa faz parte do mesmo grupo econômico do X que só vai ter o sinal liberado no Brasil depois de pagar multas que já somam 18 milhões de reais e indicar um representante legal aqui no país.